Fala nação rubro-nega, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos no canal, vim falar sobre um velho conhecido da torcida do Vitória, Felipe G2, o meio está livre do mercado, será que seria uma boa opção para o Vitória? Vou falar isso no vídeo, vou falar sobre isso, então antes de continuar o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações, não esquece de deixar seu comentário, se puder e quiser também, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal. Então, dito isso, bora para o vídeo. Então, além da regularidade, o comportamento é primordial para a manutenção de um jogador em um clube de futebol, mesmo que o atleta seja super proveitoso dentro de campo, fora ele também precisa dar exemplos. Depois de não comparecer ao treino da última sexta-feira e ser cortado da partida pelo treinador Paulo Bonamigo, o meio é Felipe G2, não é mais jogador do clube do Remo. A decisão foi tomada em uma reunião, na manhã dessa segunda-feira, entre membros da diretoria do Remo e os representantes do jogador. Felipe G2, que é um jogador que sempre teve grande potencial, mas dificilmente ele consegue se manter em um clube e sempre fica trocando de clube. Mas ele é um bom jogador, tem habilidade, sabe jogar bola, mas precisa ter a cabeça no lugar. Ele já passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Goiás, jogou no Nacional do Uruguai também e também já jogou no Vitória. Ele teve uma boa passagem no Vitória e agora está livre do mercado. Eu acho que seria uma boa a contratação dele se ele vir comprometido para ajudar o clube. O Jatsu está saindo, eu acho que ele seria o ideal, o nome ideal, para substituir o Jatsu e ser o camisa 10 do Vitória. É um bom jogador, eu gosto do futebol dele. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Se vocês contratariam o Felipe G2 sim ou não. Não esquece de deixar seu like, lembrando que aqui no canal eu falo tudo que é relacionado ao Vitória. Contratações, mercado da bola, pós-jogo, escalação, lives, entrevista. Tudo que é relacionado ao Vitória eu falo aqui no canal, por isso que é muito bom você se inscrever e ativar as notificações. Me segue no Instagram também que está na descrição, por lá a gente pode trocar uma ideia. E se puder também, torne-se membro do canal, para ter vantagens exclusivas do canal. Você pode gravar um vídeo e expor sua opinião aqui no canal. Não esquece de deixar seu like que é o mais importante. Seu like ajuda muito o canal e compartilha o vídeo. Então, forte abraço e vamos, Leão! E aí